Três vitórias em Daytona. Toma cuidado, hein. Eu já perguntei sobre o Rubinho, você falou, agora eu vou falar sobre Hélio Castro Neves. Três vitórias em Daytona nas 24 horas. Quatro Indy 500 podendo ir pra quinta esse ano, já é o recorde. Às quatro, a quinta ele pode ser o dono daquela coisa toda. Onde se encaixa o Hélio Castro Neves na nossa história? Tava muito tranquilo o programa. Tava. E você, aliás, pode mandar um comentário também onde você coloca o Elinho nessa história toda enquanto ele pensa, vai colocando aqui nos comentários. Aí você me colocou contra a parede, mas... Tá achando que a vida é só subir lá, dar tchauzinho e fazer storyzinho, ficar ali. Ou senão ficar assinando pelas pistas, largar lá no chão, né. Ficar dando punição pros caras. Isso. A vida é um pouco mais complexa que isso, né. Ele... Eu acho que antes da gente entrar nesse detalhe, o que me chamou a atenção, a história dele depois de 17, 18 anos, você pode me ajudar? Foram quantos? 17 anos com a Penske? Ah, foram... 17 ou 18? Por aí. Foi por aí, mas... Quase 20 anos, vai. Quase 20 anos. Ele foi o recordista na Penske. Ele foi o piloto que mais anos defendeu as cores da Penske. Isso que a gente tá considerando o Rick Mears, não, não, não. Todo mundo na história da Penske, tá. Chegou uma hora que a história daquele romance por um motivo ou outro, não vamos apontar a dedo pra ninguém, Elinho, Penske, Roger, enfim. Acabou. Como tudo na vida. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. E aquela história acabou. E daí, ele partiu pra outra história. Ele teve que, de uma certa maneira, até se reestruturar de novo. E vamos parar pra pensar. Da hora que ele saiu da Penske, que foi exatamente quatro anos atrás, e ele entrou numa história diferente, ele ganhou uma em Indianápolis e ganhou três Daytonas seguidas. E um título. O título do Inça também. Ah, não. O título foi na saída da Penske. Foi a saideira da Penske. O título do Inça. O título da Inça foi na saideira da Penske, exatamente. Então, tanto que até me surpreendeu que ele não entrou. Só uma observação. São 21 anos de Penske. Então, não foram 17, 18 anos. 21 anos de Penske. Eu fiquei surpreso como o Roger não continuou com ele pra correr e passou ele full time pro programa de protótipo. agora da Porsche. Ok, a Acura correu durante três ou quatro anos, sei lá, com a Porsche e daí a hora que... Com a Penske. É, com a Penske. A hora que aquele programa teve um término lá naquele programa, a Penske logo depois anunciou o relacionamento novo deles com a Porsche e eu fiquei surpreso que o Elinho não entrou no meio daquilo lá. só que aonde eu quero chegar? Ele saiu da Penske, ele ganhou uma Indy 500, ele terminou, o que ele terminou? Sexto ou sétimo? É, o ano passado. Então, ele terminou sexto com um carro, eu quero deixar bem claro, um carro podre. O carro dele não andava absolutamente nada na corrida e quem terminou em sexto ou sétimo foi ele. Foi a experiência dele em Indianápolis. Não é troco de nada que ele ganhou quatro vezes aquela corrida. quando ele está andando sozinho, quando ele está classificando, por exemplo, você vê uma linha diferente em Indianápolis dele em relação aos outros pilotos. Ele com certeza deve ter aprendido alguma coisa juntamente a tudo que o Rick Mears, que é outro que não sabe nada, que também ganhou quatro vezes em Indianápolis, ensinou ele durante todos esses anos. Então, o que ele faz, o Elinho faz hoje em dia em Indy? ele capitaliza, ele conseguiu canalizar tudo aquilo que ele aprendeu junto com a experiência dele e ele capitaliza ao máximo por isso que ele é tão forte em Indianápolis e a gente já está seis meses antes da corrida, já vou de antemão falar, ele vai ser um dos favoritos de novo. De repente, ele até eu espero que não seja o caso, mas mesmo se ele não estiver com o carro mais rápido, ele vai ser um dos favoritos pela experiência que ele tem. E ele ganhou três Daytonas seguidos. Mais impressionante que ganhar três Daytonas, na minha opinião, é ganhar três seguidas. Tá, mas e aí, onde ele está na nossa hierarquia, nosso pódio, nossa escada? Brasileiro, com certeza, um dos grandes também. Não, mas tá, precisa de um número, top 5, primeiro, um dos grandes, top 5. Top 5, tranquilo. 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 E você em casa, onde você colocaria o Hélio Castro Neves? Coloca o comentário no vídeo, escreva no nosso Instagram, no arroba pelas pistas 360. top 5, top 3, o que você acha? Não, 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 e aí não, não escapa pela tangente, eu tô fazendo a pergunta pra você agora. Ah, eu acho top 5 sim, eu acho, tirando as conquistas mundiais que nós temos. Só que eu perguntei top 3 pra você. Não, top 3, eu acho que não, por um motivo, existe acho que uma certa hierarquia do mundo do automobilismo. Da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Exatamente. Apesar das 4 vitórias em Indianapolis, e pode ter 5 esse ano, eu acho que você ser campeão mundial de Fórmula 1 é um caminho muito mais, muito mais, claro que vencer tudo que ele venceu é muito difícil, mas você conseguir um título mundial de Fórmula 1 que é o objetivo de todo mundo, de todo mundo quando senta num kart a primeira vez quer chegar na Fórmula 1 e assim, meu sonho de jornalista é cobrir Fórmula 1, é narrar Fórmula 1, então é o sonho de todo mundo. Então acho que nós temos aquele trio Emerson, Nelson e o Ayrton e aí embaixo ele tá ali, aí você pode, aí cada um pode pensar, pô, talvez os vice, o vice campeão, os dois vices do Rubinho tenham um peso muito grande, o vice do Massa tem um peso muito grande, mas eu coloco o Rubinho, o Tony, o Elinho no top 5 sim. Eu acho que a história... Brigando, assim, brigando com Barrichello e com Massa. A história dele teria mudado radicalmente se por acaso ele tivesse corrido de Fórmula 1 e se ele tivesse tido o mínimo de sucesso, a gente, de repente a gente, mesmo se ele não conseguisse vencer um título de Fórmula 1, mas se ele conseguisse ganhar corridas de Fórmula 1, terminar no pódio, aliado a todo o sucesso dele nos Estados Unidos, nossa, daí ele estaria ranqueado, acho que de uma maneira diferente daquilo que a gente tá falando hoje em dia, mas o cara é fera, o ponto. E outra coisa que me chama bastante atenção dele, ele conseguiu sair de situações difíceis durante a carreira dele e voltar pra cima de novo, eu lembro claramente... 2009 foi um absurdo. Não, 2009 foi um grande absurdo. A outra coisa que foi difícil foi em 99, ele tava em Fontana, o Elinho estava em Fontana chutando lata, o Hogan tinha fechado a equipe dele, ele não tinha onde guiar, ele estava procurando um drive em Fontana porque já tava todo mundo assinado, ele... Era a última prova do ano. Era a última prova do ano, o Elinho tinha certeza que ele ia continuar com a Hogan. Acabou não acontecendo isso por um motivo ou outro. Eles fecharam... eu acho que o Carl Hogan faleceu, eles fecharam porque eu não lembro, faz tanto tempo, mas eu acho que a equipe fechou porque o dono da equipe, o Carl Hogan faleceu e já tava tudo certo pra ele continuar lá na Hogan na temporada de 2000. O que aconteceu? Olha só como as coisas são na vida. o Greg Moore teve a fatalidade dele de Fontana. Naturalmente, quem era o próximo, o próximo não, mas quem era a decisão natural, quem era a pessoa natural available pra colocar naquele carro com a experiência, com o talento. O Elinho já tinha corrido o quê? Dois, três anos de Indy, se eu não me engano, duas temporadas de Indy. Então, a situação do Roger ter imediatamente corrido atrás dele, eu acho que foi mais que óbvia, qualquer pessoa faria isso, porque ele tinha velocidade e tinha experiência. E era um jovem. E era um jovem, exatamente. O Roger faz essa aposta também. Então, ele entrou no lugar do Greg Moore e daí o resto virou história. Olha só quanto que ele ganhou depois disso daí.